Venceu o dragão do mar Venceu a tempestade Trouxe pra nossa casa a força da mocidade Lá vem a barca Trazendo o povo pra liberdade Que se conquista Plantar felicidade Lá vem a barca Na vida da nação Lá vem a barca É coisa de poeta Navega na contramão Lá vem a barca Trazendo o povo pra liberdade Que se conquista Aninha Cicida X Benino Susana Arnulf Pidal Barrão Malta Sá Educa Barone Herracuse Otto Por isso Feblos Caju Castanha Braulo Lula Dudu Cache Xermado Pinheiro Osmar Rocha Bandeira Carriba Valença 04 Sais César Cabelo Fosca Bautona D2 Mecla Zerbini Orlando Pedro Arícia Marcela Marla Macalhau Ben Emma Owen Tony Natasha Uleiro Buena Romero Gama Cadeira Abreu Andréa Jantinho Neto Paiva Fernanda Dado Dacário Pitou E poço Vaco Lobo Aloysio Elela Deise Geraldo Camila Silvinha João Bruno e Bernardo Bruno e Bernardo Jantinho